Queridos companheiros, queridas companheiras, vocês não têm dimensão do que significa o dia de hoje para mim. Lá em cima está o helicóptero da Rede Globo de televisão para falar merda outra vez sobre o Lula e sobre nós. Eu fiquei em dúvida se eu vim aqui fazer um discurso ou ter uma conversa com vocês. Porque são 580 dias numa solitária em que eu tinha dois advogados que me visitavam, o doutor Rocha das 10 às 11 e o doutor Caetano das 4 às 5 horas da tarde. Na quinta-feira, eu tinha meus filhos, tinha a companheira Janja, que é a pessoa com quem eu vou casar assim que eu tiver condições. Já fugiu, já fugiu aqui. Aí recebia, recebia das 5, das 5, tá aqui, ó. E recebia toda quinta-feira das 4 horas da tarde às 5. E das 4 horas até a fim que eu recebia duas visitas por semana. Eu tinha visitas religiosas toda segunda-feira, depois eles cortaram e eu, eles queriam que eu recebesse como visitante religioso um cara que era um padre que visitava todos os presos e eu me recusei a receber ele. E somente esses dias é que voltou a visita religiosa. Vocês sabem que muitos de vocês não queriam que eu fosse preso no dia 7 de abril do ano passado. Eu lembro que eu precisei persuadir vocês a compreenderem o papel que eu tinha que cumprir. E eu quero repetir aqui hoje uma coisa que eu falei naquele dia. Quando um ser humano, um homem ou uma mulher tem clareza do que ele quer na vida, tem clareza do que eles representam e tem clareza que os seus algozes, os seus acusadores estão mentindo, eu tomei a decisão de ir lá para a Política Federal, eu poderia ter ido a uma embaixada, eu poderia ter ido a um outro país, mas eu tomei a decisão de ir lá. Porque eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro da Petrobras e das empreiteiras. E eu tinha certeza que os delegados que fizeram inquérito contra mim mentiram em cada palavra que escreveram. E se eu tivesse saído do Brasil, eu seria tratado como fugitivo. E eu resolvi ir para pertinho deles, enfrentar as ceras para poder provar para a sociedade. Eu tenho mais uns 10 processos. É uma mentira atrás da outra. Vocês viram que esses dias inventaram uma mentira e foram tentar prender a Dilma. Eu recebi naquele dia a Dade Freixo. Eu recebi às 6 horas da manhã na minha cela, bater a porta, eram dois caras da Política Federal para me entregar uma intimação. E eu falei, mas eu já estou preso, porra. Eu já estou preso. Por que vocês querem me entregar uma intimação às 6 horas da manhã? Por que eu não espero às 8? Mas quando eles foram às 6 horas na casa da Dilma, a Rede Globo já estava lá desde as 5 e meia da manhã. Porque é puro show. E eu queria dizer para vocês, eu nasci na cidade de Gareunis. Eu saí de lá com 7 anos para vir para São Paulo. Eu fui criado por uma mãe e por um pai que nasceram e morreram analfabetos. Eu sempre disse, desde 1979, que a evolução política que eu tive era resultado da evolução política do povo trabalhador e trabalhadora desse país. Na medida em que os trabalhadores e o povo iam evoluindo, eu ia evoluindo. Então eu passei a ter uma coisa na minha vida. O único medo que eu tenho é de mentir para o povo trabalhador que tanto acreditou e que tanto me fez ser representante de vocês na história desse país. Eu devo tudo o que eu tenho a essa mãe que me nasceu e morreu analfabeto. Devo a esse povo do sindicato e a esse sindicato. Não sei se vocês sabem esse prédio aqui, Freixo. Já foi construído comigo na diretoria do sindicato. Aqui nesse prédio, para quem não sabe, eu fui diretor de uma escola de madureza que tinha 1.900 alunos. Você pensa que eu sou analfabeto? Eu fui diretor da escola desse sindicato aqui. E aqui nesse sindicato eu me formei politicamente. Aqui eu fiz um curso de ciências políticas. Aqui eu fiz um curso de economia. Aqui eu fiz um curso. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que anunciaram o meu nome e eu pensei que ia me dar o microfone, eu comecei a tremer. Comecei a tremer. quando eu tomei posse em 1975. Quando me chamaram para falar, eu não conseguia segurar o papel que eu estava lendo de tanto que eu tremia. E hoje, eu estou tão à vontade, falando tanta bobagem na frente de vocês, que eu devo isso... isso... Alô, alô. Eu, quando saí daqui, eu tinha uma missão. Eu fiquei numa solitária e durante 580 dias eu me preparei espiritualmente. Eu me preparei para não ter ódio. Eu me preparei para não ter sede de vingança. Eu me preparei para não odiar os meus agozes. E por que que eu me preparei? Porque eu queria provar que mesmo preso por eles, eu dormia com a minha consciência muito mais tranquila do que a consciência deles. Eu não sei se vocês viram que antes, ou antes de ontem, numa fa... Eu não sei se vocês perceberam, numa falha do discurso do Bolsonaro, ontem, 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 ele chegou a confessar... Ele chegou... Está bom isso aqui. Ele chegou a confessar que... Alô, alô. Ele chegou a confessar que ele devia as eleições... ao Moro. Na verdade, ele deve... O Moro, ele deve aos juízes que julgaram e ele deve a campanha de fake news, de mentira, que fizeram contra o companheiro Fernando Haddad e contra as esquerdas nesse país. Ô, gente, olha, tem gente dizendo, tem uma pessoa passando mal ali, perto daquela placa que está alternativa, via Chieta, sabe, Praça Miguel Etinique, que foi presidente da Brastemp quando ela existia, ali, perto... Ô, gente, esse microfone está falhando. Não é, isso também vai falhar. Alô, eu pedi... Alô, alô, gente, vamos ter paciência, porque eu fiquei 580 dias sem ter com quem falar. Então, eu agora quero falar. Eu agora quero falar. Aliás, tem um livro fantástico de uma companheira boliviana chamada Domitila, se me deixem falar. Era uma companheira mineira. E eu, então, comecei a ter em conta que nós deveríamos enfrentar essa situação. Eu disse pra vocês que eles iam prender um homem. Mas as ideias que nós construímos coletivamente aqui nessa região e nesse país não poderiam ser presas. Elas iam continuar pairando pelo mundo inteiro. Cá estou eu. Cá estou eu. Isso. Livre como um passarinho. Livre. Toda noite e durmo com a consciência tranquila dos homens justos e honestos. E eu duvido, duvido que o Moro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o tal do Dalanhol durma com a consciência tranquila que eu durmo. Aliás, eu duvido que o seu Bolsonaro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o ministro demolidor de sonhos, destruidor de emprego, destruidor de empresas públicas brasileiras chamar a Guedes durma com a consciência tranquila que eu durmo. E eu quero dizer para eles eu estou de volta. Estou de volta. Estou de volta. Estou de volta. Alô, alô. Eu estou brigando. Toda vez que me dão dois microfones é a certeza que um não funciona. então eu prefiro falar com um só. Sabe? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que que eu fiquei muito feliz ontem? O Haddad foi me buscar lá. A Gleite foi me buscar lá. E eu estava muito tranquilo. Não tinha nem pressa de sair. Eu fiz até amizade lá. Eu fiz até companheiros lá. Não vou dizer o nome para eles não serem perseguidos. Mas por que que eu queria voltar? Veja, eu li muitas coisas perguntando o seguinte. Será que o Lula vai sair com ódio de lá? Será que o Lula vai sair mais radicalizado de lá? Será que o Lula vai querer vingança? não quero nada. Eu quero construir este país com a mesma alegria que nós construímos quando nós governamos este país. O meu sonho não é resolver os meus problemas. Eu hoje sou um cara que não tem emprego, presidente não tem aposentadoria, não tenho nem televisão eu tenho no meu apartamento. Minha vida está toda bloqueada. Eu, a única coisa que eu tenho certeza, eu estou com mais coragem de lutar do que quando eu estava, quando eu saí daqui. Lutar para tentar recuperar o orgulho da gente ser brasileiro. Lutar para que as mulheres possam levar os seus filhos num supermercado e comprar o suficiente para eles comerem. Lutar para que o trabalhador possa ter um emprego com carteira assinada e leve para casa no final do mês o dinheiro para garantir a alimentação da sua família. Lutar para que o trabalhador possa ter o direito de ir a um cinema, de ir a um teatro, de ter um carro, de ter uma televisão, de ter um computador, de ter um celular, de ir no restaurante e de poder e de poder todo final de semana reunir a família, fazer um puta de um churrasco, tomar uma puta de uma cervejinha gelada, sabe, que é na verdade o que deixa a gente feliz. Veja que eu não estou pedindo nem para todo mundo ser corinthiano. Pode ser palmeirense, pode ser santista, pode ser são paulino, pode ser flamenguista, pode ser qualquer coisa. Mas a única coisa que eu estou pedindo para vocês é o seguinte, eu vejo todos os companheiros que estão aqui reclamar que está difícil levar o povo para a rua, tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala impeachment, tem gente que fala, veja, esse cidadão foi eleito, ele foi eleito, democraticamente nós aceitamos o resultado da eleição, esse cara tem um mandato de quatro anos, agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. ele não pode fazer investigação do que eles fizeram para matar a Marielle, não é a gravação do filho dele que vale, é preciso que haja uma perícia séria para que a gente saiba definitivamente quem foi que matou a nossa guerreira chamada Marielle, a grande vereadora do Rio de Janeiro, a grande companheira defensora das mulheres, ele tem que explicar aonde é que está o Queiroz, ele tem que explicar aonde é que ele construiu um patrimônio de 17 casas. Eu fui deputado, eu fui presidente e se me virarem para a bunda para baixo não vai cair uma moeda no meu bolso. Eu quero saber como é que esses caras juntam dinheiro. Eu quero que eles expliquem por que eles estão falando que não vão aumentar mais o salário mínimo durante dois anos. Eu quero que eles expliquem por que querem destruir a nossa Petobás, o BNDF, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Sabe por que? Sabe por que? Se você pegar a vida dele, você vai perceber que enquanto eu, com 13 anos de idade, estava na fábrica de parafusos Martes, na Vila Carioca, cortando ferro numa prensa, para depois ir para o Senai, fazer um curso de torneio mecânico, enquanto eu estava na Frismol do Car, na Vila Carioca trabalhando, na Vila Meta Luz que independência, ele arrumou um jeito de não trabalhar, ele foi fazer o serviço militar, e aí resolveu criar uma confusão quando já estava tenente, aí ele se aposentou, enquanto ele aumentou o tempo de aposentadoria para os trabalhadores, ele se aposentou muito jovem e ainda teve uma promoção. Hoje, olha, estão dizendo que tem gente passando mal na entrada do sindicato. Eu, se alguém puder ir aí ajudar, a água abaná, abrir um pouco, eu não tenho como isso, eu for, vai ser mais tumultos chegando aí. Então, companheiros, então, esse cidadão, esse cidadão que nunca trabalhou, esse cidadão que diz que não é político, eu até mandei fazer um levantamento lá, pedi para a igreja fazer o levantamento, para saber quantos discursos o Bolsonaro fez contra o meu governo. Eu fui oito anos deputado. Ele nunca fez um discurso o que prestava, ele só sabia ofender as mulheres, ofender os negros, ofender o povo LGBT, ofender as pessoas mais frágeis na sociedade. Então, eu quero saber por que que esse cidadão que se aposentou muito jovem quis tirar a aposentadoria do povo trabalhador brasileiro. Por que que esse cidadão que nunca ganhou o salário mínimo resolveu dizer que não vai aumentar mais o salário mínimo? Por que que esse cidadão resolveu acabar com a carteira profissional azul, criar uma verde amarela que vai ter empregos intermitentes? Os trabalhadores não vão ter resistência em carteira. Eles têm que explicar por que que eles estão apresentando um projeto econômico que vai empobrecer ainda mais a sociedade brasileira. quando eu fui preso companheira Haddad imaginei que a minha prisão iria permitir que eles recuperassem o Brasil. Ontem de ontem eu vi os dados do IBGE o povo ficou mais pobre o povo tem menos saúde o povo tem menos casa o povo tem menos emprego mais de 40 milhões de pessoas quase e 50% da população está ganhando no máximo 413 mil reais por mês 413 reais não mil 413 reais seria importante que eles fizessem o que vocês fazem pegar 413 reais e comprar comida para sustentar a família durante o mês inteiro pagar transporte para ir trabalhar então eu queria que eles pagassem água com esse dinheiro luz com esse dinheiro eu queria que ele fosse para o médico fosse comprar remédio então eu vou dizer uma coisa para vocês eu acho que não tem outro jeito não tem outro jeito eu eu lembro que quando eu levantava 5 horas da manhã para ir na porta de fábrica aqui nos anos 80 muitas vezes eu chegava na porta de fábrica pegava o microfone começava a falar e o povo não parava aí eu era obrigado a ficar nervoso para o povo parar eu quero dizer para vocês não tem ninguém não tem ninguém que conserte esse país se vocês não quiserem consertar não adianta ficar com medo não adianta ficar com medo não adianta ficar preocupado com as ameaças que ele faz na televisão que vai ter miliciano que vai ter o AI-5 outra vez a gente tem que ter a seguinte decisão este país é de 210 milhões de habitantes e a gente não pode permitir que os milicianos acabem com este país que nós construímos esse país que era respeitado no mundo inteiro esse país que era admirado no mundo inteiro esse país que está sendo destruído ele foi sentar na Arábia Saudita com um príncipe e ainda zombou das mulheres eu tive com um príncipe toda mulher gostaria de estar com um príncipe ele não teve com um príncipe a ONU já afirmou que aquele príncipe é o príncipe que mandou matar um jornalista na embaixada da Arábia Saudita em Istambul matou esquartejou e fez carne moída do jornalista esse é o príncipe que ele foi conversar o que nós queremos na verdade é que esta gente saiba que este país é nosso eu não posso aos 74 anos de idade ver essa gente destruir o país que nós construímos eu não posso ver aumentar o número de gente dormindo na rua eu não posso ver aumentar o número de mulheres jovens vendendo o seu corpo a troco de um prato de comida eu não posso ver mais jovens de 14 15 anos assaltando e sendo violentada assassinado pela polícia às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular se as pessoas tiverem onde trabalhar se as pessoas tiverem salário se as pessoas tiverem onde estudar se as pessoas tiverem a certa cultura a violência vai cair e nós temos que dizer contra a distribuição de armas do Bolsonaro nós vamos distribuir livros vamos distribuir emprego vamos distribuir a certa cultura é esse país que nós queremos e sabemos como construir é esse país que a gente vê todo santo dia eles falarem que é preciso a dada uma coisa que eu vou lhe falar aqui tem muitos economistas aqui é o seguinte eu tenho que cumprimentar as pessoas ali atrás só um pouquinho só falar só falar um pouquinho pra vocês gente eu vou eu vou eu vou eu vou é que estão pedindo olha aqui tem muitos economistas e eu vou dizer uma coisa pra vocês mas eu vou dizer lá que está mais apertado lá tá vocês estão ouvindo aqui então eu vou falar de lá calma 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 não dá pra ficar não dá pra ficar correndo olha vocês estão percebendo que a taxa de juros tá caindo todo dia ele fala caiu a taxa de juros mas a taxa de juros que cai é a taxa selic que envolve o governo e a sua dívida pública eu quero saber se o juro do cartão de crédito de vocês caiu eu quero saber se o juro do cheque especial caiu eu quero saber se o juro das casas baías caiu porque é esse é esse juro que toca diretamente no bolso do trabalhador é esse juros que mexe com o salário do nosso povo porque a taxa selic caiu mas o spread bancário não caiu então é preciso companheiros que a gente tome uma decisão eu eu tô disposto a voltar a andar por esse país eu tô disposto junto com o Haddad com o Freixo com a Luciela do PCdoB com a Benedita com a Gleite com os dirigentes sindicais a percorrer esse país tô disposto a percorrer esse país com os dirigentes sindicais porque não é possível que a gente viva nesse país vendo cada dia mais os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres essa semana eu peguei uma revista chamada revista Forbes que eu vi o Eduardo Moreira fazer um programa no canal do Youtube dele falando dos 200 mais ricos do Brasil 200 pessoas no Brasil tem mais dinheiro do que 100 milhões de pessoas e essa gente por incrível que pareça não mora no Brasil essa gente por incrível que pareça estão tentando investir em algumas pessoas no Brasil pra criar uma nova classe dirigente financiada pelo Dono da Ambev financiada pela XP financiado pelo Banco Itaú financiado pelo Bradesco financiado pelo Santander nós não temos nada contra essa gente o que nós queremos é gente formada no meio do povo brasileiro gente que conheça como é que mora o pessoal numa palafita como é que mora o pessoal numa favela como é que mora o pessoal nos barros mais empobrecidos desse país e aí quando a gente tiver esse governante a gente vai poder consertar o país nós estamos aqui hoje é o seguinte é que vocês fazem sinal pra mim e eu não consigo entender o que vocês falam alguém deve estar mal gente olha deixa deixa eu dizer uma coisa pra vocês pra terminar porque senão vocês vão dizer porra prenda o Lula outra vez que ele está falando demais então eu quero eu quero dizer a todos os companheiros que estão aqui quero agradecer do fundo do coração a solidariedade do pessoal companheiro Freixo companheiro Bólos quero agradecer a solidariedade do partido comunista do Brasil através da companheira Luciana quero agradecer a UNE ao JS que estão aqui e a UBS quero agradecer não a presidenta Gleice apenas mas a bancada de deputados e senadores do PT que estão aqui quero agradecer aos senadores que estão aqui quero agradecer aos sindicalistas que estão aqui e quero dizer pra vocês uma coisa gente nós só iremos salvar esse país se a gente tiver coragem de fazer um pouco mais nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile o Chile é o modelo de país que o Guedes quer construir a aposentadoria que o Guedes fez aqui é que tem no Chile que está fazendo com que pessoas velhas morram porque não tem salário é por isso que no Chile o povo está na rua já tem 20 jovens cegos que perderam o olho já prenderam mais de 1.070 pessoas e o povo está indo na rua porque o governo que é eleito não é eleito para destruir é eleito para governar vocês viram na Argentina vocês viram na Argentina que o companheiro Alberto Fernandes e a Cristina deram uma surra no Macri e ganharam as eleições vocês viram o que está acontecendo na Bolívia o companheiro Evo Morales ganhou o quarto mandato o Evo Morales é o companheiro que fez o melhor governo na Bolívia desde que a Bolívia foi criada a Bolívia está crescendo 5% ao mês o Evo Morales criou política social ao ano o Evo Morales criou política social para cuidar das mulheres ele foi eleito mas a direita como fizeram aqui não quer aceitar o resultado vocês viram o que o Aécio fez quando a Dilma Rousseff ganhou do Aécio então nós temos que ser solidário a Bolívia nós temos que ser solidário ao povo do Chile nós temos que ser solidário ao povo da Argentina nós temos que pedir a Deus para que o o companheiro Daniel ganhe as eleições no Uruguai para não votar o neoliberalismo lá e nós temos que ser solidário ao povo da Venezuela veja é normal é normal que cada um de nós aqui possa ter crítica a qualquer governo do mundo agora quem decida o problema do país é o povo do seu país e que o Trump o Trump resolva o problema dos americanos e não enche o saco dos latinos americanos como ele está enxergando ele não foi eleito para ser xerife do mundo ele que governa os americanos ele que cuide da pobreza lá mas ele que festejar a queda do muro de Belim em 90 estão construindo um muro contra os pobres é um muro para não deixar pobre entrar nos Estados Unidos e nós não podemos aceitar isso nós não devemos aceitar isso eu Freixo ficava com a pena porque durante todo o debate na televisão não leva mais ninguém de esquerda agora é só gente que pensa a mesma coisa só gente e eu na cadeia eu sou obrigado a ver televisão aberta a TV do Silvio Santos está uma vergonha a Record está uma vergonha e a Globo continua a mesma vergonha a Globo até agora não colocou uma matéria do Intercept que está denunciando a Lava Jato a única matéria que ela fez foi para defender o Faustão que foi dar aula para o muro e eu companheiros eu eu quero que vocês saibam o seguinte eu quero fazer um pronunciamento ao povo brasileiro dentro de uns 20 dias eu quero pensar vou escrever rabiscar porque eu quero fazer um pronunciamento eu não queria fazer hoje porque como eu saí de lá qualquer coisa que eu falar mais dura vão dizer que eu estou com raiva que eu estou com ódio e eu quero dizer para vocês que aos 74 anos de idade eu não tenho o direito de ter ódio mais no meu coração não tenho eu na verdade não sabia que eu ia me apaixonar aos 74 anos de idade então agora que eu estou com 74 anos de idade energia de 30 e tesão de mais ou menos 20 anos eu não tenho não tenho porque ficar nervoso eu estou de bem com a vida e vou lutar nesse país eu só quero que vocês saibam a única coisa que me motiva nesse país é que nós já provamos que é possível governar para o povo mais necessitado nós provamos que é possível colocar o pobre na universidade nós provamos que é possível colocar o povo nas escolas técnicas nós provamos que é possível melhorar o ensino fundamental nós provamos que em 12 anos geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada eu tenho certeza da data que se a gente estivesse no governo a Ford não teria fechado os metalúrgicos sabem que no nosso mandato no nosso mandato nós criamos praticamente só na área metalúrgica mais de um milhão de empregos nesse país então companheiros eu lamento olha olha quero quero terminar quero terminar agradecendo a presença de vocês quero terminar agradecendo a presença de vocês eu espero que a Globo Filme espero que tire fotografia cadê o companheiro Zani vem cá eu queria eu queria uma salva de palmas por meus advogados a Valesca e o Cristiano sabe que olha nós ainda não ganhamos nada porque o que nós queremos agora é que seja julgado um habeas copro que nós demos entrada no Supremo Tribunal Federal anulando todos os processos feitos contra mim porque agora já existe argumento suficiente para provar e falo isso sem nenhum rancor o Moro é mentiroso o Delayol é mentiroso não é por causa da Intercept é por causa do que eles escreveram na minha defesa tudo que o Intercept está falando agora já está escrito na minha defesa há quatro anos atrás e só tem uma explicação para que eles façam esse processo foi para me tirar da disputa eleitoral o que eles não sabem é que um povo como vocês não depende de uma pessoa vocês dependem do coletivo caçaram o Lula e o Haddad quase é eleito presidente da república se não tivesse mentido e eu tenho certeza que se a gente tiver juízo e se a gente souber trabalhar direitinho em 2022 a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar esse país não merece o governo que tem esse país não merece um governo que manda os filhos contar mentira todo dia através do fake news você sabe eu não gosto disso sabe por que eu não gosto dessa eu não gosto disso porque isso isso não pode ter falado por nós eu queria pedir pra vocês eu sou eu sou um cara traumatizado porque eu fui educado por uma mulher analfabeta mas eu duvido que um filho da minha mãe falasse um palavrão como eles falaram pra Dilma na abertura da Copa do Mundo em 2014 eu nunca imaginei então a gente não tem que falar palavrão pro Bolsonaro não ele já é o palavrão a gente tem que falar tem que falar porque sabe a gente não pode fazer o jogo rasteiro as piadas as brincadeiras as hienas os leões aquele leão que ele apresentou o careiro aquele leão velho todo escarafunchado tem que ser um leão novo assim como eu tá certo tá certo que a juba tá um pouco derrubada mas olha nós não temos que brigar com eles e ficar xingando eles não o que nós temos é que olhar e dizer ah que bom som nós não vamos permitir que eles destruam o nosso país é isso que nós temos que dizer e a partir a partir de alguns dias eu quero que vocês saibam que freixo que bolos que adado que igreja sabe que o PCdoB que o movimento sindical que a CUT que a força sindical que a gente esteja na rua e sobretudo sobretudo a juventude olha a juventude obriga agora ou o futuro será pesadelo olha nós vamos fazer nós vamos fazer muita luta e luta não é ir um dia depois passar três meses e voltar não luta é todo dia é todo dia é todo dia então eu quero que vocês saibam o seguinte esse jovem de tesão de 20 de energia de 30 e de experiência de 70 estará na rua junto com vocês pra gente não deixar destruir o nosso país gente eu agora vou descer estão pedindo pra eu descer e passar aqui no meio ele está dizendo que o Gerson Butz mandou um abraço pra mim é presidente dos metalúrgicos gente olha deixa eu dizer uma coisa pra você eu na verdade gostaria gostaria de dar um beijo um abraço em cada um de vocês não é possível você percebe que não é possível mas olha eu a partir da semana que vem estarei arrumando a minha vida não sei qual é a confusão que eles vão criar mas eu quero que eles saibam o seguinte eles não sabem não sabem o tesão que eu estou pra brigar por esse país eles não sabem e o Haddad se prepare pra andar comigo a Gleite se prepare e veja veja os nossos deputados vão ter que virar leões naquele congresso pra não deixar aprovar essa fadeza que eles querem aprovar contra o povo trabalhador é uma questão de honra a gente recuperar esse país a gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile do povo da Bolívia a gente tem que resistir não é resistir na verdade é lutar é atacar e não apenas se defender a gente tá muito tá muito tá muito tranquilo então Gertone eu quero do fundo do coração agradecer cada um de vocês agradecer e dizer pra vocês pode contar comigo porque a única coisa que eu não vou fazer na vida é trair a confiança que vocês tem em mim há tantos e tantos anos um beijo gente um abraço que Deus abençoe vocês e até até o próximo encontro que Deus abençoe vocês que Deus abençoe vocês